Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Mais uma vez, vândalos agiram nesse carnaval e deterioraram o patrimônio público da cidade. Duas placas de trânsito da avenida Dom Vicente Schener, no bairro Pontal, foram arrancadas. Uma delas indicava a ponte que há no início da avenida, outra indicava o canteiro central. Com o grande fluxo de turistas e pessoas que estão nos bairros Pontal e Pinvest, ligados ao centro da cidade pela avenida, a falta de sinalização traz risco para os motoristas e pedestres, principalmente à noite. As placas foram encontradas jogadas em um matagal.